Ó, você que tá assistindo o Shop Tour Automóveis, saiba que esse final de semana é o último final de semana da promoção do Xara Zero Kilômetro aqui na TGV, com banco de couro, roda e som. É isso aí. Vem buscar o seu, não perca tempo não. Agora você quer semi-novos, mais ou menos quanto você tem aqui no chão? 70k. 70k? Só nessa loja. Dá pra você escolher, não dá? Então fica à vontade, a gente começa falando desse aqui que é um Xara. GLX 5 Portas, 99, único dono. Quantos nomes desse caro? 19.900 reais. 19.900 reais. Imperdível esse preço. Ó, imperdível. E tem mais, tem muito mais pra você aqui, ó. É um Xantia SX 95 2.0, 13.900 reais. 13.900 reais, 95. Esse carro é novo, não é brincadeira. Suspensão maravilhosa, você tem que vir conhecer. Aqui, ó, Berlingon. Berlingon, 99, duas portas, 18.900 reais. 18.900 reais. Tem mais aqui, mais Kisara pra você. Um outro Kisara GLX, 99, cinco portas, mais rodas de liga leve, 19.900. 19.900, aí você viu aquela Berlingon, é verde, eu queria uma azul, não tem problema. Exatamente. Fala dela. Azul, mesma condição, 19. 18.900 reais. Mais barato do que tava anunciado, certo? Exatamente. Então é só vir correndo pra cá e não perder tempo, não. Avenida das Nações Unidas, altura do? 17.400. É pertinho da Ponte João Dias. E Morumbi. E Morumbi. E o telefone é? 5.641 4077. 5.641 4077. Vem correndo pra cá, TGV, esperando. E morrendo pra cá, TGV. E morrendo pra cá, TGV. E morrendo pra cá, TGV. E morrendo pra cá, TGV.